Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, tá pessoal de coração, em nome de Jesus. Pessoal, eu pintei essa bonequinha linda aqui, o meu tecido aqui é Oxford, tá? Ficou super bom, ficou lindo, achei, tá bom? E eu quis fazer essa sainha aqui, né? E pra aproveitar aqui, né? Aproveitando aqui as homenagens que eu estou fazendo aí pra nossas queridas, né? Do meu grupo ali, agora eu juntei os dois grupos, crochê e costura, né? Eu vou tá fazendo hoje a homenagem pra Érica, que faz muito tempo que a Érica tá ali com a gente, ali no nosso grupo de crochê. Então, Érica, de coração, sabe? Receba aí, né? No seu coração, essa homenagem simples, tá? Mas, Deus sabe que eu faço de coração aqui pra vocês, tá bom? Então, aqui é uma sainha pra iniciante, tá bom? Pra iniciante, pessoal. Porém, ela é grande, tá? Eu quis fazer assim, grande mesmo. Aqui, meu pano tem 44, né? De largura. E tem todo um jeito aqui pra tá fazendo os pontos, pra descer bem certinho, pegar de ponta a ponta aqui. Porque aí, aqui, eu não preciso fazer barrado, né? A sainha já cai por cima, vou fazer um caseado só, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aula. Antes da gente ir, eu quero tá falando pra vocês. Eu tenho o meu grupo de crochê. Pede pra entrar lá no grupo, tá? Que a gente vai aceitar vocês ali de coração. E poste seus trabalhos ali, tá bom? Pra gente comentar, compartilhar, curtir. Tá bom, pessoal? Tem também todas as minhas redes sociais aqui na descrição. Instagram, tá? Já deixa já o seu like. Clica agora no like pra você não esquecer, tá? E deixa os comentários aí pra mim. Que cor que vocês gostariam que eu pintasse uma bonequinha e fizesse a sainha. Deixa pra mim, tá bom? Vou deixar essa pergunta pra vocês aí, pra vocês responderem pra mim no comentário. Vamos lá, então. Oi, pessoal. Então, vamos dar início aqui. A saia pra essa bonequinha linda aqui, certo? Aqui eu pintei, como eu pintei ela no amarelo. Fiz uns detalhes no laranja aqui. O laço, a flor, né? A longuinha aqui. Eu fiz no laranja. Então, eu resolvi usar essa ânha aqui que eu tenho. Eu não sei falar a cor pra vocês. É uma cor laranja, tá? Da Anne aqui, tá bom? E vou usar a agulha número dois. Ó. Aqui, pessoal, eu já medi a cinturinha aqui. Essa partezinha aqui. A gente sabe que é onde que a gente vai colocar o início da sainha aqui, certo? Quinze correntinhas e mais três. Dezoito correntes, tá? Então, a gente vem aqui na quarta corrente agora com ponto alto. Certo? Dou a laçada e venho uma, duas, três, quatro. E faço uma carreira só de ponto alto aqui, tá? Ó. Fiz o primeiro ponto alto. E vou fazendo ponto alto até o final da carreira, tá? Que é a nossa primeira carreirinha aqui, né? Da saia, tá? Essa saia é bem facinho de fazer. Eu tô fazendo ela maior. Aqui, porque a boneca aqui ficou uma pintura maior, né? Não é tão pequena, certo? Não é tão pequena. Ó, venho aqui e faço o último ponto alto, certo? Na primeira corrente aqui que foi dado início, tá? Então, vamos contar aqui quantos pontos altos ficou, contando com essas três correntes que subimos, que a gente conta como ponto alto, certo? Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Tá bom, pessoal? Então, deu dezesseis pontos altos. Agora, nós vamos virar, subir três correntes. Mais duas pra virar. E vou pular um ponto aqui, ó. Certo? Venho nesse e faço já o meu primeiro quadradinho. Duas correntes, pulo o ponto e venho aqui. A segunda carreira é assim, tá? E vou seguindo aqui até o final da carreira, certo? Até o final. Ficando aqui com sete quadradinhos, certo? Vou virar. Aqui, eu vou subir três correntes. Dentro, eu vou fazer dois, certo? Essas três correntes vai contar como um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação. E aqui dentro, eu vou fazer três de novo. Então, cada quadradinho vai ter três pontos altos separados com uma corrente. Terceira carreirinha é assim, tá? Ó. Eu vou virar, agora, vou subir três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer dois. Tá? E ponto sobre ponto. Ó. Ponto alto, ponto alto. Vou separar com uma corrente de novo. Essa é a quarta carreira, né? Uma, duas, três, quatro. Dois pontos altos juntos no primeiro ponto alto. Ponto sobre ponto, tá? Ponto sobre ponto. Uma corrente. E assim, eu vou até o final da carreira. Certo? Ó. A primeira carreira ficou com três. Agora, vai ficar com quatro. Certo? Ó. E o último ponto. Aqui. Na carreira de número quatro, nós ficamos com quatro pontos altos. Vou virar, vou subir três correntes. E vou continuar dando aumento somente no primeiro ponto alto, tá? Ó. E o restante ponto sobre ponto. A carreira de número cinco vai ficar com cinco pontos altos. Com uma corrente apenas de separação, tá? Então, vai ser uma repetição, tá, pessoal? Vou tá fazendo algumas carreiras aqui. Tá? Até eu ver o tanto ali que eu preciso. Para a sainha ficar... Eu quero que ela fique assim, do tamanho aqui do meu... Do meu pano, né? Que ela abre até o tamanho do pano, certo? E vou continuando aqui, tá? Então, a carreira de número seis vai ficar com seis pontos altos. A carreira de número sete, sete. E assim vai. Vou fazer até a carreira de número dez. Ó, pessoal. Aqui, eu fiz as dez carreiras, tá? E depois eu senti a necessidade de fazer mais duas carreiras. Do mesmo jeito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aumentando dois aqui, certo? No primeiro ponto. Ponto sobre ponto. Uma correntinha de intervalo. Tá bom? Então, eu fiz mais duas carreiras. Então, ficou na carreira de número doze, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá bom? Até a quinta, né? Eu tinha feito junto com vocês. Depois eu fiz o restante, que é uma repetição. Tá bom? Ó. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Certo? Vou colocar cinco, porque uma vai ser de intervalo. Vou fazer um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Solto dois, solto dois e solto dois. Certo? Ó. Agora, eu não vou dar nenhuma correntinha. Duas laçadas. Aqui, eu pulo dois, venho aqui no terceiro e faço ponto alto duplo. Uma corrente, duas laçadas e faço um ponto alto duplo. Ou seja, um V, né? Aqui, precisamos subir as correntinhas, né? Pra ficar no lugar do ponto alto duplo. Certo? Representando aqui o ponto alto duplo. Sem nenhuma correntinha, de novo, pulo dois, venho aqui no terceiro e faço ponto alto duplo. Uma corrente, de novo, ponto alto duplo. Então, assim, carreira de Vzinho, tá bom? Deixa eu chegar aqui só pra falar pra vocês como que vai ficar. Ó, ponto alto duplo. É uma corrente só, tá? Ficando assim, ó. Sem nenhuma correntinha, dou a laçada. Pulo esses dois e venho aqui, ó. Certo? Nesse intervalo. Faço mais um V. Sem nenhuma laçada, pulo os dois, venho aqui e faço o V. O V é com uma correntinha de intervalo, tá? Então, ele vai ficando assim, ó. Terminada a carreirinha de V duplo, tá? Com uma carreira de intervalo. Aqui, entre um V e outro, não tem correntinha, tá? Vou virar. Aqui, eu vou subir, de novo, quatro. Uma pra virar. Vou fazer duas com duas laçadas. Laçada, outro V aqui dentro desse V, certo? Ó. Aqui, eu vou fazer duas laçadas. Venho no próximo V. E faço um ponto alto duplo, uma corrente e um ponto alto duplo, tá? Ficando assim, ó. Tá? Então, eu vou até o final, desse mesmo jeito, tá? Sem aumento, só assim. Então, terminada essa carreira, né? Fiz outra de V, né? Ó. Duas carreiras. Do mesmo jeito que eu fiz essa. Certo? Agora, pessoal, a gente vai aumentar nas correntinhas, tá? Vou fazer, ó. Quatro correntes, aqui de início. Mais duas pra virar. Um ponto alto duplo aqui dentro. Aqui, eu não vou ter correntinha de intervalo. Eu vou vir dentro do V. E fazer um ponto alto duplo, duas correntes agora, tá? Ó. Mais um ponto alto duplo, formando o V. Aqui, foi com uma corrente, com uma corrente. Agora, com duas correntes. Vou fazer por toda essa carreira. Feito a carreirinha, a terceira carreira de V aqui, ó. V duplo, com duas correntinhas, tá? Agora, eu subi quatro correntes. Vou fazer um ponto alto duplo aqui dentro. Duas correntinhas. Um ponto alto duplo. E mais um. Formando, assim, um leque de dois pontos altos duplos. Duas correntes, dois pontos altos duplos. Certo? Sem nenhuma corrente de intervalo, venho dentro do V e faço de novo, tá? Ó. Um leque de dois pontos altos duplos, separados com duas correntes. Só isso, tá? Muito facinho, né? Ó. Vou fazer por toda a carreira também. Ó, pessoal. Terminei a carreira aqui, tá? De leque. Ó. Agora, vou subir quatro correntinhas. E vamos continuar com os pontos altos duplos, tá? Duas laçadas. Venho aqui dentro, faço um ponto alto duplo. Duas correntes. E dois pontos altos duplos. Agora, pessoal, a gente vai fazer três correntinhas. E vamos vir entre um e outro aqui, ó. No meio dos dois leques aqui, fazer um ponto baixo. Duas correntes. E de novo, repetir o leque de pontos altos duplos. Tá? Muito facinho, tá, pessoal? Bem pra iniciante mesmo, essa sainha aqui. Ó. Então, nós vamos fazer até o final da carreira. Depois, eu vou repetir essas duas carreiras. Essa e essa, novamente. Ó, pessoal. Ajeantei aqui, tá? A carreira, ó. Então, nós fizemos o leque duplo, certo? Separado com duas correntes, sem nenhuma correntinha de separação. Depois, a gente fez leque duplo, três correntinhas e um ponto baixo entre um leque e outro aqui, ó. Certo? Aí, eu falei pra vocês que nós vamos repetir mais uma vez. Então, eu medi ali e já deu o tamanho que eu quero. Então, o que que eu fiz? Eu repeti essa carreira aqui do leque, fiz leque duplo, com duas correntinhas de separação. Não coloquei correntinha aqui. Aí, vai a critério. Se quiser colocar, tá? Pra ela ficar mais rodada. A minha já deu uma roda boa aqui, então, eu não coloquei, tá? Então, eu fiz igual essa daqui. A mesma carreira que eu fiz aqui, eu fiz aqui. E daí, eu já vim com a próxima carreira igual essa, porém, com picô. Pra dar o acabamento, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Aqui, eu fiz o picô, né? E dois pontos altos duplo, certo? Duplo é com duas laçadas, né? Ó. Solta dois, solta dois, solta dois. Aqui, pessoal, é três correntinhas. Venho aqui e faço baixo. Três correntinhas. E vou, duas laçadas e faço ponto alto duplo. Ó. O picô, eu tô fazendo com quatro correntinhas e pego aqui, ó. Bem no início. Fecho a bolinha, certo? E faço mais dois pontos altos duplos. Assim, eu vou fazendo até o final da carreira. Ó. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. E repito novamente. Tá? Vou terminar o meu aqui. E vou mostrar pra vocês na bonequinha como que ficou legal. Tá bom? Ó, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu pano que eu esqueci de falar pra vocês. Aqui, eu pintei no Oxford. Tá, pessoal? Eu tinha bastante Oxford aqui. Ainda tenho ainda. Cortei várias peças e fiz o embanhado toda a volta, tá? Pra mim tá testando minha pintura aí, certo? Mas eu já fiz pedido de sacaria, né? Mas é... Fica muito legal. Eu achei que fica legal pintar no Oxford. Aqui, pessoal, o comprimento dele é 65, tá? Eu cortei a mais e fiz a bainha. E aqui, ficou com 44 depois da bainha pronta. Então, eu devo ter cortado com os 46, por aí, por 67. Aí, eu bati a bainha. Ele não é muito grande, né? Mas a largura dele ficou uma largura boa, né? Aí, a sainha... Quer ver? Eu terminei aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, a sainha, ela vai ser pregadinha aqui. Pessoal, tem vídeo aqui no canal de como costurar a sainha à mão, tá? Pra quem não tem máquina, tá bom, pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui, a gente põe rente com o bracinho, tá? Ó, estica, né? Bem certinho aqui. E bate aqui na ponta, ó. Tá bom? Então, ficou bem bacana. Eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo. É assim mesmo que eu queria. Grandona. Né? E vou tá costurando bem bonitinho aqui. Aí, depois, é só fazer o caseado aqui, né? Com a linha laranja mesmo. Né? E colocar a fitinha. Certo? Não esquece de deixar o like pra gente. Se você gostou, compartilha o vídeo, tá, pessoal? Nos ajuda aí no canal. Não esquece de deixar o like. E deixa aí nos comentários que cor que vocês gostariam que eu fizesse de bonequinha aqui. Tá bom? Que cor que vocês gostariam que eu fizesse. Essa daqui é muito facinho, né? Pra iniciante mesmo. Não tem, assim, muito elaborados. Mas ela fica muito bacana. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. E não esquece de entrar no nosso grupo lá do crochê. Tá, pessoal? Lá você tem liberdade pra tá postando os seus trabalhos também. O link vai tá na descrição do vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.